Agora sim, está gravando Está aparecendo então, som ok, tela ok Vamos iniciar então Então pessoal, como vocês ficaram sabendo durante a divulgação Hoje nós vamos ver sobre a elaboração de videoaulas Mais especificamente a técnica ou a ferramenta de screencast Primeiramente, boa tarde então mais uma vez Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de cada um Espero que eu possa ajudar em alguma coisa Com o que vamos ver aqui Então meu nome é Carlos Alberto Soares dos Santos Filhos Nome bem longo, para quem não me conhece E então eu sou graduando da licenciatura em química da Unipampa Bajé Ok, então essa oficina ou esse minicurso, essa reunião Ela foi decidida durante reunião do nosso curso Professora Débora Figueiredo, então Levou isso em pauta durante a reunião E lá foi escolhido esse dia, esse horário Então agradeço a todos que aceitaram Com que eu estivesse fazendo aqui esse curso Então Ao meu curso, licenciatura em química e a Unipampa Então estão realizando Então vamos ver o que é o screencast Então ele é uma gravação digital da saída da tela do computador Ela também é conhecida como captura de tela de vídeo Geralmente contendo narração e áudio Então basicamente o que eu estou fazendo para vocês É um screencast Eu estou projetando a minha tela Fazendo a gravação dela E fazendo uma narração Esse termo screencast Ele se compara com o termo relacionado a screenshot Que é aquela foto da tela que a gente tira ou do computador Ou do celular Quando a gente aperta então print screen no computador A gente tira uma screenshot No caso a gente vai utilizar aplicativos então Para fazer o screencast Que é a gravação da nossa tela E a narração Ok Está aparecendo a apresentação para vocês Então qual a minha experiência durante a quarentena E por que eu estou aqui apresentando isso para vocês Eu estou no último semestre da licenciatura em química então E durante a quarentena Houve um processo seletivo Para uma bolsa Para um curso de nivelamento em química e matemática Está falhando o áudio? Para mais alguém está falhando? Professora Débora relatou Para mais alguém? Para mim não? Está ok então Essa é uma das limitações que vamos falar então Peço desculpas para quem está falhando A gente vai ver que tem coisas que Que não dependem da gente Depende da estrutura Ok Então Eu passei nesse processo seletivo Nessa oportunidade oferecida pelo curso E pela Unipampa Para esse curso de nivelamento E como nós estamos em um período de pandemia De quarentena A professora Débora Que então é A orientadora desse projeto Junto com a professora Maria Regina E o professor Douglas Eles também não sabiam muito bem Como que ia acontecer Logo eu também não saberia como que ia acontecer Então Esse curso ele está acontecendo totalmente online E Nós tivemos que correr atrás De ferramentas De formas De compartilhar O trabalho que a gente está fazendo Com esse curso Aqui nessa tela então Eu tenho A nossa sala de aula Utilizando a plataforma Google Sala de aula Nós vamos falar sobre ela Durante a reunião É uma plataforma bem útil Então esse curso está ocorrendo totalmente online Com gravação de videoaulas Quando a gente teve que buscar ferramentas Para ver que forma esse curso iria ocorrer Então foi através de videoaulas E também reuniões semanais Pela mesma plataforma que nós estamos agora O Google Meet Então toda quarta-feira Sempre tem Eu peço para os alunos escolherem Um dia e um horário Eles optaram sempre pela quarta-feira Às 19 horas então É onde ocorre Essa nossa reunião semanal Do curso de nivelamento em química Que é oferecido Principalmente para quem está chegando Na universidade agora Para dar uma revisada Uma relembrada na química Que teve no ensino médio E uma introdução para a química Que eles vão ver durante A graduação Nas componentes de química Obrigatórias de cada curso As ferramentas então utilizadas Eu utilizo o meu computador Onde eu confecciono minhas apresentações Com softwares de apresentação de slides Pode ser powerpoint Eu utilizo apresentações do Google Drive A gravação da voz Então eu utilizo captura da minha voz Edição de vídeos Logo captura de tela então As plataformas é Google Sala de Aula Onde eu divulgo esse material Que está em videoaulas e exercícios Para o pessoal do curso E o Google Meet É as reuniões semanais Juntas com o grupo do WhatsApp Que é onde a gente está sempre Divulgando e conversando E aqui eu coloco como novo normal Porque ainda não existe Uma previsão do retorno Das atividades presenciais A situação que a gente se encontra Então todo mundo sabe Exige que haja um isolamento social Então a partir desse momento O computador, a tecnologia Acaba não sendo mais opcional Como uma vez é E acaba meio que sendo obrigatório Nós precisamos então Nos familiarizar Com o computador Com a forma de trabalhar online Com turmas então online E esse é o nosso novo normal Até que a situação Venha a se normalizar Da forma como era antes Ok Então essas são as ferramentas Que eu utilizo Mas por ser o computador Essa ferramenta Existe uma experiência limitada Sem falar que nem todos Têm acesso a computadores Nem todos têm acesso a internet Isso falando num contexto geral Do nosso país principalmente Tanto em relação a escolas A relação a professores e alunos Isso acaba sendo limitado Por essa ferramenta Uma coisa então Que vai também limitar A experiência de cada um Que vai ser diferente Para mim Diferente para cada um de vocês É o desempenho Do nosso computador Por exemplo Ele pode ser às vezes Travado Pode demorar para iniciar Demorar para iniciar programas A própria conexão da internet Às vezes a gente mora Num lugar que não é Bem servido De uma boa conexão da internet Ou uma conexão estável Acesso principalmente À internet O hardware que a gente usa É o nosso computador A configuração dele Então vai ser um limitador Isso na parte de criação A gente vai ver Criação de videoaulas Então E aqui é a famosa Piada de que o navegador Google Chrome Ele come a memória RAM Do computador Então isso tudo Acaba limitando a experiência Que vai ser diferente Para cada um de vocês Então videoaulas e screencast O que a gente vai precisar Um microfone Pelo qual eu estou Me comunicando com vocês Um software de captura Os que eu vou mostrar Vão ser gratuitos Serão eles Flashback Recorder E OBS Studio Esses dois softwares E tem mais um Que não é bem no software Mas sim No navegador mesmo E a plataforma De compartilhamento Será o Google Sala de aula Onde eu divulgo As minhas videoaulas Então Então o primeiro Programa Que eu vou mostrar Para vocês É o Flashback Recorder Express Para quem se Fez a inscrição Anteriormente Pelo formulário Que eu enviei Junto com a divulgação Até uns minutos Atrás Eu enviei Um e-mail Contendo Só minutos Que estão pedindo Para conectar Aqui na reunião Eu enviei um e-mail Contendo o link Para onde vocês Podem fazer o download Ok E um tutorial De instalação Para esses programas Então o pessoal Que fez a inscrição Recebeu esse e-mail Tentei garantir Que todos recebessem Alguns já fizeram A instalação Justamente Para enquanto Eu estiver aqui Mostrando para vocês Que é É isso que eu vou fazer Eu vou mostrar É algo mais técnico Do que somente É falar Como que a gente pode Capturar então A nossa tela Eu mandei esse e-mail Contendo então Links E um manualzinho De instalação Para cada um Dos dois programas Ok O primeiro então É o Flashback Recorder Express Eu vou estar Demonstrando ele agora A apresentação Vai ser Interrompida No momento Mas já vai retornar Que eu vou mudar aqui A forma de apresentação Ok Todos estão vendo A minha tela Então Está aparecendo aí A tela do Google Meet Sim Então essa é a forma Então que eu Vejo vocês Quando eu não estou apresentando Então o nosso Flashback Express Recorder Ele está nesse site A gente faz o download Dele Conforme eu mostrei No e-mail Vindo aqui em downloads E vamos na versão Express Existe uma versão Paga Mas aqui a gente Vai usar a Express É a versão gratuita E ela já vai suprir Aquilo que a gente Quer fazer Ok Então A forma de instalação Já Já está no e-mail Nós vamos direto Para Abertura do programa Quem tiver o programa Instalado Quiser abrir junto Quiser ver junto Então Pode estar fazendo isso Ok Deixa eu só Aceitar aqui Quem pediu para entrar Ok Vamos então Ao Flashback Express Está abrindo o programa Então Essa é a Interface dele É um programinha Bem simples Bem compacto Eu vou tentar Ver uma forma De projetar Só ele Para vocês Para que a gente Fique prestando Atenção Só nele Só um minuto Que estamos Apresentando Não apareceu Né Se não apareceu A gente volta Para a forma anterior Ok Vamos para a forma anterior Agora sim Ele aparece Então Esse é o programa Flashback Express Recorder Então O que ele vai Nos permitir fazer Uma captura Da nossa tela Então Em formato De vídeo Uma gravação Onde sai Aquilo que está Aparecendo Na nossa tela E a nossa voz Junto Então Se nós Temos Por exemplo Uma apresentação De slides E nós Queremos Narrar Essa apresentação De slides Explicar O que está Acontecendo Em qualquer Matéria Que a gente Esteja fazendo Essa videoaula Nós vamos Poder utilizar Então Esse programa Aqui onde Diz Área Ok A primeira opção Onde tem Uma telinha Do computador É a área Então Que o programa Vai fazer Essa captura Ela pode ser Então Captura Da tela Completa Fullscreen Região Da tela Em região Aqui Ou uma janela Em window Ok Se vocês Têm A apresentação Aberta Em uma janela Separada Como por exemplo A que eu abri Aqui Para mostrar Para vocês Vocês vão Escolher a opção Então De janela Mas vamos Então De tela Inteira Fullscreen Nós temos Aqui o nosso Microfone Ele captura Então O nosso Microfone E os sons Do nosso Computador Se a gente Está demonstrando Um vídeo Quer passar Ele durante A videoaula E quiser Que o som Dele Também Apareça No nosso Vídeo A gente Marca Essa opção Se a gente Quer Simplesmente Narrar A nossa Apresentação A gente Desmarca Vocês podem Ver que tem Uma barrinha Que é Se movendo Toda hora É sinal Então Que ele Está capturando O som Do meu Microfone Ok E nós Temos O botão De record Que é O botão Para iniciar A gravação Iniciar A nossa Videoaula Então Eu vou Apertar Nele Nesse Botão Record Qualquer Qualquer dúvida Pode interromper Ele vai Aparecer Uma telinha Aqui Falando Get ready 3 2 1 E aí Ele já Começou A gravação Vai abrir Aqui Uma pequena Interface Com o botão De stop Que é Para a gente Encerrar A nossa Gravação E um botão De pause Se a gente Precisa Dar uma pausa Se a gente Precisa Sair Do computador E retornar Depois Para a videoaula Nós apertamos Nesse botão Agora eu pausei E apertamos Novamente No circulozinho Vermelho Seguiremos Então A apresentação A gravação Da nossa videoaula Para encerrar Então A gente aperta Em parar E aqui Ele dá o aviso You've made a recording Então Você fez Uma gravação Você quer Executar Ela Ou salvar Ela Nós vamos apertar Em play E agora Vai acontecer O seguinte Ele vai abrir O outro programa Que foi instalado Junto Que foi o Flashback Express Player Ok Sempre quando a gente Encerra uma gravação Ele abre Esse segundo programa Aqui ele vai aparecer Uma pré-visualização Do vídeo Que a gente gravou Ó Ele está dando O som Do meu microfone Que ele capturou Mas Para vocês Não está indo Porque o Google Meet Ele não Transmite esse som Mas aqui está O nosso vídeo A nossa videoaula Aqui extremamente curta 30 segundos E como a gente faz Então Para transformar De fato Ele em um vídeo Que a gente possa Compartilhar Existe esse botãozinho Aqui com Um play Do lado Desse ícone De câmera Nós vamos apertar Em export Aqui ele vai abrir Uma janela De seleção De formato A gente escolhe O formato MP4 Que é o que funciona Em todos os dispositivos Deixa eu só aceitar Aqui O pessoal Querendo entrar E nós vamos dar Então Um ok Aqui ele Ele traz Algumas configurações A princípio Não precisamos Mexer nisso Ele já vem Pré-configurado Mas ele traz Configurações De número De quadros Por segundo Video Qualidade De som Isso tudo Já vem Pré-configurado De uma forma Última Ok E nós vamos apertar Em export Escolher um local De gravação E aí Colocamos salvar E ele vai Renderizar Esse vídeo Que a gente fez Já no formato MP4 Para a gente Estar Compartilhando Ele Apareceu O aviso De que completou A exportação E se nós Queremos visualizar Nós damos um sim Então ele vai abrir O nosso player Ok O vídeo Então está pronto Esse programa Ele é simples Ok Ele serve Para a gente Iniciar Uma gravação Encerrar Uma gravação E transformar Diretamente Num formato De vídeo Ok A professora Renata Falou que o Google Meet Transmite Se optarmos Por uma guia Do Chrome Ok Ideal Para vídeo E animação Só que o Google Meet Ele não Transmite o áudio Como eu falei Para vocês Então Animações Movimentos De tela Assim ele vai Ele vai transmitir Ok Um ponto Talvez negativo É que esse programa Está em inglês Mas ele é bem fácil De entender É bem fácil De mexer Ok Essa segunda parte Aqui Que nós estamos vendo Essa segunda tela A gente só vai usar ela Para exportar O vídeo que a gente fez A videoaula Que a gente fez Mas o que a gente Vai utilizar É o Flashback Express Recorder Ok Programa bem simples Interface aqui Bem fácil Bem intuitiva Ok Botãozinho De record O que eu estou mostrando Para vocês Aqui não é Como vocês vão Fazer A apresentação De vocês Ok A metodologia Que vocês vão utilizar Para fazer uma videoaula O programa De slides Que vocês podem utilizar Porque tudo que a gente Fizer no nosso computador A gente vai poder Transmitir Capturando a nossa tela Se a gente quer mostrar Um programa Um software Uma simulação A gente pode então Capturar a nossa tela E fazer a narração Dessa simulação Ou dessa aula Que a gente quer dar Ok É assim que eu faço As minhas Videoaulas Para o curso de nivelamento Eu crio as apresentações Num programa de slides Eu me organizo Sobre aquilo que eu quero falar Para cada slide Então eu inicio a gravação Começo a fazer a aula A passar os slides Ok E no momento em que eu encerro A minha apresentação A minha aula Eu fecho então O programa E exporto ele No formato Para divulgar Posteriormente Ok Alguma dúvida Em relação ao programa Ficou claro Querem que eu repita A explicação Qual o tamanho Do meu videoaula Porque o Moodle Tem limitação de tamanho Para anexar arquivos Aí depende Depende da qualidade Depende da forma Como se utiliza Eu comecei o curso De nivelamento Eu baixava Imagens dos slides Porque o Google Drive E apresentações Eles nos permite Baixar as imagens Dos slides Separadamente Eu gravava Minha voz Pelo gravador de áudio Padrão do Windows Que é esse daqui Que já vem instalado Ok Já tem aqui Algumas gravações E o programa De edição de vídeos Eu utilizava Para juntar áudio E imagem É um modo Em que utiliza Mais programas É um modo Mais complicado O que eu estou mostrando Para vocês É o que eu venho Utilizado ultimamente É um modo Bem mais simples Que a gente simplesmente Inicia Encerra E nós temos A nossa videoaula Ok Para a edição É algo mais avançado Que a gente queira Tirar algumas partes Da nossa aula Ok Mas o tamanho varia Os vídeos que eu faço São bem curtinhos Cinco minutos Falando sobre Cada tópico De química Eu não fico fazendo Vídeos de meia hora Simplesmente por isso Porque eu sei Que existem Essas limitações Em relação ao tamanho Então vídeos De cinco minutos Eles chegam A um formato De 15 megabytes Por exemplo E aí a gente pode Estar divulgando Por e-mail Divulgando por WhatsApp Divulgando por Facebook Mas no Facebook Mesmo Já foi Vídeos com mais De 100 megas No Google Sala de aula Vídeos com mais De 100 megas Eu não sei Qual que é A limitação Do Moodle Mas por exemplo Essas reuniões Gravadas Que eu disponibilizo Para o pessoal Depois Ficam com Uma hora Por exemplo E com 400 megas Às vezes De tamanho Ok E isso dá Para Dá para divulgar Pelo Google Sala de aula Eu já não sei Pelo Moodle Ok Por isso A gente precisa Conhecer mais plataformas O Google Sala de aula É uma ótima plataforma Nós da Unipampa Que usamos O e-mail institucional Acredito que Outras instituições Tenham seu próprio E-mail institucional Ele não nos dá Limitação De espaço Que a gente pode utilizar Por exemplo No Google Drive Nós não temos limitação Podemos simplesmente Usar a quantidade De dados Que fizermos Do Google Drive Ou do Google Sala de aula Por isso Que as plataformas Do Google São muito úteis Porque nos permitem Compartilhar Vídeos maiores Ok Esse é o primeiro Programa Então Flashback Express Recorder Ele é simples Um ponto negativo Pode ser talvez Que ele esteja em inglês Para alguns Outros não terão Então Muito problema O próximo programa Então É o OBS Studio Ou Open Broadcast Software Studio Ele está Presente nesse site Aqui OBS Studio Então A versão dele É em português E aqui nós fazemos Então o download Para a versão do Windows Lembrando que Eu mandei por e-mail Como fazer o download E como fazer a instalação Eu vou iniciar Então o programa Aqui Pelo link OBS Studio E aqui está O nosso OBS Studio Eu vou excluir Essas telas Que eu tenho aqui Mas o que é importante Para nós Aqui parece ser Um pouco complicado Mas na verdade É bem simples Como funciona Esse programa Nós temos aqui As cenas Que é aquilo Que a gente quer mostrar Eu vou adicionar Uma cena aqui Para vocês Essa cena Vai se chamar Screencast Está aparecendo O programa Para todo mundo Eu adicionei Uma cena Como eu adiciono Uma cena Um botão direito Aqui eu posso Vim adicionar Na tela de cenas Ou eu simplesmente Posso clicar aqui Nesse simbolozinho De mais Que ele também Vai aparecer A mesma opção De criar uma cena Adicionar uma cena Agora Nessa cena Que a gente selecionou Que a gente quis criar A gente vai em fontes O que é a fonte É da onde ele vai tirar O material Que ele vai projetar Então você não tem Nenhuma fonte Clique no botão Mais abaixo Ou clique direito Aqui para adicionar Uma Uma fonte Então vamos clicar Na opção aqui De adicionar E vocês podem ver Que existem Inúmeras opções Alguém ligou O microfone Querem perguntar Alguma coisa Ou foi sem querer Não sei Então nós temos Várias opções Como por exemplo Raquel quer perguntar Podem perguntar Podem abrir o microfone A qualquer momento Nós temos opções De apresentação De slides Captura De entrada De áudio Ou simplesmente áudio Captura De janela Captura De saída De áudio Captura De jogo Captura De tela Essa é a opção Que vai ser interessante Para a gente Captura De tela Que é o famoso Screencast Que a gente está vendo Aqui Apertamos em Captura De tela Vai aparecer Para a gente Criar uma nova Uma nova fonte Nós vamos colocar Então aqui Por exemplo Video aula Que é aquela aula Que o professor Quer fazer Dei um nome Vou clicar Em ok O nome Já está em uso Então a gente coloca Video aula 1 Sem problemas Vai aparecer Aqui o monitor Que a gente Quer escolher Como eu tenho Só um monitor Vai aparecer Simplesmente esse Vocês podem ver Aqui Que já aparece Uma pré-visualização E um efeito Meio infinito Porque ele está Espelhando Fazendo efeito Então O espelhamento Da minha tela Vamos clicar Em ok Aqui tem uma Pré-visualização Daquilo que ele está Captando Vocês podem ver Aqui onde tem Um microfone Ele está Está sensível A minha voz Aqui a gente tem Opção também Assim como No flashback Recorder De capturar O som Do nosso computador Da saída Do nosso computador Se eu quero Por exemplo Mostrar uma música Durante a minha Video aula Ou um vídeo Então a gente pode Capturar O áudio Do nosso computador E o nosso microfone Que vai fazer A nossa narração Para iniciar Uma gravação Então a gente Simplesmente Aperta esse botão Iniciar gravação Aqui na direita Ok E aí Agora aparece O simbolo Aqui Esse círculo Vermelho Embaixo E a A palavra REC Aqui Recorder E um timer Que é o tempo De gravação Então A gente vai Ele está Capturando A nossa tela A gente vai Na nossa apresentação De slides Ou na aula Que a gente preparou Faz a nossa Video aula No momento Que a gente Quiser Encerrar A nossa Video aula Simplesmente Viemos Aqui No nosso Programa Paramos A gravação Aqui nós temos O botão De pause Também Se a gente Precisa pausar A gravação Por exemplo Como a gente Está em casa Várias coisas Podem acontecer A todo momento Por exemplo Pode chegar Alguém Na nossa porta A gente precisa Atender Então a gente Faz uma pausa Na nossa Video aula Ou o cachorro Está latindo Demais A gente faz Uma pausa Ou a criança Então várias Coisas que podem Acontecer Quando a gente Está em casa E aí a gente Volta a gravação No momento Que a gente Quiser seguir Com a nossa aula A gente Para a gravação Ok Paramos a gravação Só que ele não Dá nenhum aviso Nem nada Como que a gente Pode então Saber onde Ele salvou O nosso vídeo Ele vai ficar Salvo em algum lugar Aqui em configurações Então logo embaixo Do iniciar Gravação Nós vamos Deixa eu só Ver aqui Onde que ele Está salvando mesmo Tá ok Em configurações Terceira opção Onde diz Saída Aqui eu utilizo Saída no modo No modo avançado Mas para vocês Vai aparecer O modo simples Assim que ele vai aparecer Aqui onde diz Gravação E caminho De gravação É o local Onde os vídeos Que a gente cria Estarão salvos Então a gente Tem aqui A pasta C Usuários Carlos Que é o meu nome Então E vídeos Então é na pasta De vídeo Do nosso computador Que vai estar salvo Essa videoaula Vocês podem Localizar Vocês podem trocar Esse local Vocês criam uma pasta Por exemplo Com o nome De vídeoaulas E vocês podem Fazer a troca Desse local De gravação Desse caminho De gravação Ok Esse programa Então é isso A interface dele Está toda em português É bem simples Também O mesmo Mesmo estilo Do flashback Recorder Só que ele tem Uma interface Mais Um pouquinho maior Que o flashback Recorder Ok O que nós fizemos Nós criamos Uma cena Nós adicionamos Uma fonte Para essa cena Então a gente Adicionou A captura Da tela Aqui está A pré-visualização Dessa captura Aqui está O nosso áudio O nosso microfone O áudio Do desktop Que é O nosso computador A gente vai Iniciar a gravação No momento Que a gente quiser Parar a gravação Nós vamos Em parar a gravação Ele é bem Intuitivo Então Esse programa Ok E aí A nossa videoaula Está pronta Se nós Não utilizamos Programa de edição Não vamos fazer edição Ela está pronta Para ser disponibilizada Para os alunos Ok Então esse É o programa OBS Studio Se posteriormente Vocês Estiverem utilizando Esses programas Se deu algum problema Na instalação Se deu algum problema Na hora da captura Da tela aqui Como eu estava Testando com o André Que é meu colega Antes dessa reunião Para ele Para ele não Aparecia Essa tela Mas o computador Dele é um notebook Com uma placa De rede integrada E nós vimos Que o problema Pode ser isso Se qualquer um De vocês Estiverem com algum Problema Nessa parte É só Me enviar um e-mail Que eu vou tentar Ajudá-los A resolver Esses Problemas Ok Alguma pergunta Em relação a esse Programa Ou ao outro Podem perguntar Vamos então Opa Escuti o microfone Era o Márcio Mas não ia perguntar Eu só ia Se tu me permitir Fazer duas Dois acréscimos Tá Permita No flashback Recorder Tá Tem a opção Também Se a pessoa Não quiser Que apareça Aquelas telinhas De que está gravando Ou de que está Pausando a gravação Tem a opção Da pessoa Decorar teclas De atalho No caso Do Flashback Recorder Apertando Shift Ctrl Shift E S Ele Pausa a gravação Então um truquezinho Que eu uso bastante Ali no início Quando Ele começa a fazer Aquela contagem Regressiva Para começar a gravação Antes de ele terminar O 3, 2, 1 Eu minimizo Aquela janela Então ela não aparece Na gravação E no final Para não Não ficar procurando Onde é que está O botão de pausar Eu uso a combinação Ctrl Shift S E aí Não aparece Nem no início E nem no fim Essas janelas alheias Essa que está aparecendo Agora Aí Essa tecla de detalhe É bem útil E evita De ter que precisar Editar a aula Quando abre o player Lá embaixo Dá para dizer Quero que grave somente Do quadro tal Até o quadro tal Que é um trabalho Desnecessário Se tu usar a tecla de atalho Tu consegue se livrar disso aí Eu só queria fazer Essa colocação Isso Então o OBS Também ele possui Essa opção De teclas de atalho Vindo em configurações Aqui já vai dizer Teclas de atalho Tem para iniciar a gravação Para parar a gravação Para pausar a gravação Isso vocês podem escolher Então Quais atalhos Fica melhor para vocês Assim como o professor Márcio falou Ok O outro programa Que não é bem Um programa Ele se chama Gravador de tela Online Grátis Então é bem sugestivo O nome Parece uma pesquisa Que a gente faz No Google A gente é um professor Lá Que está precisando Criar uma videoaula E a gente não sabe A gente põe lá Então Gravador de tela Online Grátis E vai aparecer Então Esse programa Ou esse site Que é o gravador De tela grátis Da PowerSoft Aqui está ele Então A PowerSoft Gravador de tela Online Grátis É isso daí Aqui a gente Simplesmente Aperta o botão Começar a gravar Mas isso depois Claro que a gente Já está com a nossa Apresentação pronta Com a nossa aula Esquematizada Roteirizada Com aquilo que a gente Quer falar Nós vemos nesse site Para vocês Que vai ser a primeira vez Ele vai instalar Um plugin Ok Um executável Que fica no computador De vocês Que é para quando Ele começar a gravar Abrir então Essa interface Aqui Isso aqui É o programa De gravação Então Vocês podem Começar a gravar Nesse botão vermelho Que diz REC Vocês podem escolher Se vocês querem A tela inteira Modo de gravação Em tela inteira Vocês podem escolher Uma região Da tela Como por exemplo Aqui a gente Põe região Ele faz meio que um Ele simula A região Que ele vai capturar Então Vocês podem escolher Aqui Sons do sistema Que é o som do computador Vocês podem escolher O microfone O microfone Que vocês estão utilizando Ou os dois juntos Sons do sistema E microfone O webcam No caso Eu não tenho Vocês estão me vendo Através do meu celular Que também está ligado Na chamada Mas o webcam Eu não tenho No meu computador Vocês podem adicionar O webcam Se vocês querem aparecer Durante a videoaula De vocês Mas o que eu faço Eu não apareço Para não Estar atrapalhando Meus alunos também Tem que ficar olhando Para Para minha cara Durante a videoaula Vocês não precisam Criar conta Vocês não precisam Criar nada Nenhum tipo de login Simplesmente Vocês podem vir aqui Escolher a opção Então de tela inteira Ele vai estar capturando Tela cheia E escolher então A opção Gravar Ele aparece Essa camerazinha Aqui então Ele tem uma interface Vocês podem minimizar Essa interface Mas o que eu quero mostrar Se a gente utilizar Essa interface A gente tem algumas opções Aqui nesse pincelzinho Anotar De desanotar Que é interessante Durante uma apresentação Por exemplo A gente quer grifar Alguma coisa A gente quer destacar Alguma coisa Durante a nossa apresentação Nós temos aqui A opção de criar Um retângulo Ou um círculo Para destacar Determinadas regiões Da nossa apresentação Nós temos Lápis Se a gente quer escrever Alguma coisa Ok A gente tem a opção De destacar Como se fosse Um marcador De texto mesmo Isso tudo a gente faz Pelo navegador Pelo programa do navegador Ele está capturando O meu áudio Está capturando A minha tela Está capturando Aquilo que eu estou fazendo Com o meu mouse Conforme os utilitários Que ele me proporciona Aqui Eu posso escrever Um texto A tela Ok Isso tudo durante A videoaula Que a gente está fazendo Se por exemplo É uma de resolução De exercícios De leitura De algum texto Ou alguma coisa Nós podemos utilizar Essas ferramentas Que nos dois Outros programas Não tem Mas a gente pode Estar utilizando Ainda outros aplicativos Que tem Essas funcionalidades Então esse aqui Ao meu ver Tem essa vantagem Em relação aos outros Ok E clicando na borrachinha A gente simplesmente Apaga tudo E aí a gente pode Ir para o próximo slide E aquelas marcações Que a gente fez Durante a apresentação Já não vão estar mais Ok Eu posso pausar A minha apresentação A minha gravação Da videoaula Continuar ela depois Ok E aqui a gente tem A opção de parar Então quando a gente Aperta em parar Ele automaticamente Já abre um player E ele vai Mostrar a gravação Que foi feita Então aqui É essa gravação Que eu acabei de fazer Para vocês Eu estou ouvindo O som aqui No meu fone Mas para vocês Não está indo Simplesmente por conta Do Google Meet E nós temos a opção De salvar o vídeo Ok É isso que a gente quer Depois que a gente Gravou A gente quer salvar Então aqui Aparece a opção Salvar como arquivo De vídeo Ok Aqui ele já dá Um nome pré-estabelecido E a gente vai escolher A pasta Então que foi salvo Aqui está o nosso vídeo A gente renomeia ele Então conforme A nossa aula Para depois estar Compartilhando O professor Douglas Falou que vai usar O Meet E o site do Google Para colocar o material Sem senha E fácil acesso Exatamente O Google Meet É Agora Ele Ele é de acesso A todo mundo Antes desse Dessa pandemia Ele ainda era um programa Que era pago Mas o Google Está disponibilizando Gratuitamente A gente pode fazer Então Uma chamada Uma aula Para até 250 pessoas Aqui no caso Nós estamos em 61 pessoas Olhando essa apresentação E alguma Já pediu para entrar De novo Olha só Temos mais uma aqui A gente permite Que ela esteja Participando Da nossa aula Ok Esse então Foi o gravador De tela Online Grátis Então bem fácil Como o nome já diz Aqui está a interface Dele A gente gravou Então Quando a gente fecha O programa Vai aparecer Então O aviso De que o programa Foi fechado Ok Alguma dúvida Em relação Os programas Alguma questão Em relação A utilização Desses programas Alguém tentou Utilizar em conjunto Comigo aqui Quem baixou Tentou Ou só prestou Atenção mesmo Às vezes O pessoal Quer fazer junto Por isso Que eu já enviei Previamente Esses programas Para estarem Utilizando E aqui nós temos A página Que eu quero mostrar Para vocês A página Do nosso curso De nivelamento Em química Que é onde Eu disponibilizo Para os alunos Do curso Que foram matriculados O acesso Deles Às atividades Do curso Aqui eu criei Um sumário Que é para eles Se acharem Durante A apresentação A Carmen Disse que gostou Mais desse último Pois é Ele é bem mais simples Não exige instalação De nenhum programa Simplesmente Vai no site Inicia A apresentação Fecha ela E salva ela No computador Ok Então aqui eu tenho Um sumário Com cada videoaula Que assunto Está tratando Os exercícios Relacionados A essa videoaula E aqui é como se fosse Meio que uma rede social Onde a gente também Disponibiliza Os vídeos Podem ver aqui Videoaula 10 Então 10 e uma videoaula Onde eu estou falando Sobre leis ponderais Junto com a videoaula Eu disponibilizo Um PDF Que é o material Que eu apresentei Muitos alunos Vieram me falar Muitos colegas No caso Que são meus colegas Lá da faculdade A professora Maria Regina Perguntou se não fica Gravado no site Não, ele não fica Ele fica no Próprio computador Ele não vai para o site Tanto que a gente Não precisa fazer Nenhum tipo de login Nenhum cadastro Cadastro Nem nada Ok Deu nada Professor Então O mural Aqui então Do Google Sala de Aula É onde fica Os vídeos Que eu gravei As videoaulas editadas Os alunos podem fazer Comentários Assim como a Raquel fez Nesse daqui Que ela disse que gostou Bem clara a explicação Então agradeço a Raquel Por esse retorno Ok Segunda videoaula Eu coloquei em ordem De cima para baixo Vai Então aumentando O número das videoaulas Sexta videoaula Então os alunos Podem acessar Tanto do computador Quanto do celular deles Através do aplicativo Do Google Sala de Aula Eles podem então Estarem vendo esses vídeos Fazendo essas atividades Através do celular deles Então é uma plataforma Que o Google também Disponibiliza gratuitamente O Google sempre ajudando Me ajudou desde o início Da minha graduação E ainda Vem me ajudando Com certeza Vai seguir ajudando Enquanto eu fazer a utilização E aqui em atividades É onde eu crio os exercícios E o pessoal tem acesso A essas atividades Então exercícios Sobre a videoaula 2 e 3 Ao clicar aqui Então Eu tenho a atividade Que eu criei Eu posso ver aqui Quantos alunos Receberam essa atividade Quantos me entregaram de volta Aqui no caso Eu não pedi Para eles me devolverem Simplesmente Quem Quem faz Eu venho aqui Por exemplo A pessoa fez o exercício Seja numa folha de caderno Seja num documento Dela no computador Ela fez o exercício Escaneou por exemplo Uma folha de caderno Criou uma imagem Ela pode anexar uma imagem Com as respostas Nessa atividade Que eu criei E eu posso vir aqui Abrir essa atividade E aí eu posso comentar Para ela Tudo certo Obrigado por enviar Assim como eu fiz A correção desses exercícios Se por acaso Tem alguma coisa Que não está de acordo Eu respondo E falo Para dar uma revisada Em tal questão Mas que no mais Então está tudo Correto Como é que a gente faz Então Para criar uma atividade Nós podemos criar Vários tipos de atividade As que eu crio Eu anexo sempre Um arquivo Com as questões Mas quando você vai Em criar Você pode fazer Uma atividade Uma atividade Com teste Então como se fosse Uma avaliação Simplesmente uma pergunta Ou vocês podem criar Uma atividade Sendo um material Aqui eu tenho Materiais sugeridos Como mapas conceituais Como sugestões De química No Instagram Para o pessoal Ok Mas no mais Eu crio atividades Então Para eles estarem Resolvendo E aqui eu posso Ter acesso Ao que cada um Respondeu separadamente Cria como se fosse Uma conversa Em particular Aquilo que tu comenta No arquivo Que o aluno enviou Só ele vai ver Aquilo que ele comenta De volta Só o professor Vai ver E aqui nós temos A área de pessoas No caso professores Temos eu Que sou o bolsista A Morgana Que é a A voluntária Tem o professor Douglas Que é colaborador A professora Maria Regina Também E a professora Débora Estão aqui E eles podem ver Tudo o que está acontecendo E aqui no caso Nós temos os Matriculados no curso No momento Nós temos Cinquenta Cinquenta e oito Alunos Nesse curso De nivelamento Cinquenta e oito Alunos que tem acesso Então a essa plataforma Se eles estão vendo Se eles Estão fazendo As atividades Vocês podem controlar De acordo com o que Eles vão Devolvendo as atividades Para vocês Então aqui temos Todos os alunos Alguns foram convidados Mas acabaram Não olhando o e-mail Ou não se interessaram Depois que fizeram A matricula no curso Mas se vocês estão Criando uma sala De aula Seja para a faculdade Seja para a escola Estadual Vocês vão adicionar Os alunos de vocês A forma como Vocês vão avaliar Tudo isso pode ser Disponibilizado Nessa plataforma Então é por aqui Que eu compartilho Os meus vídeos Mas também Compartilho pelo WhatsApp os vídeos Pelo grupo do WhatsApp Então são vídeos Como são pequenos Fica bem fácil De compartilhar Às vezes por e-mail Então Ok Então pessoal Agradeço mais uma vez Primeiramente ao meu curso A licenciatura em química A Unipampa Minha universidade Aos meus professores Que decidiram que Essa reunião Seria útil De alguma forma E então Marcaram esse dia Para que ela fosse feita Eu queria saber Quem aí É de outro município A não ser Bagé Porque eu sei Que esse curso Também chegou A outros lugares Como por exemplo Novo Machado Que é uma cidade Que eu tenho No meu coração Que é onde Minha noiva Se encontra Nesse momento Ok Muita saudade Show de bolo Que isso Valeu Ok Então temos pessoal Aqui Deixa eu dar uma lida Aqui Temos de Uruguaiana Temos de Itaqui São Gabriel Alegrete Olha só Temos Novo Machado Como eu falei Ok Santana do Livramento Então muito obrigado Pessoal Espero ter contribuído Com a prática De vocês Esse momento Aqui Eu quis ser bem breve Eu quis ser bem direto Simplesmente mostrar Para vocês Como que vocês podem Fazer as videoaulas De vocês Como vocês vão fazer A forma como vocês Se organizam É da prática De cada um É conforme a experiência De cada um No computador Ok Então Eu queria Abrir esse espaço Para quem quiser Falar Como que está sendo Eu sei que professores Da rede pública Por exemplo Eles já tem que estar Fazendo atividades Com os alunos O governo mandou E o professor Ele acaba tendo Que se virar Né E se alguém Quiser falar Se sentir a vontade Dizer como que está Acontecendo isso Nesse momento Que está diferente Está estranho Para todo mundo Ok Posso enviar a gravação Sim Professor Elizabeth Está tudo gravado Ok Para o e-mail De cada um Que se matriculou Cada um Que esteve presente Ok Se alguém quiser Falar Está Aberto O espaço Para Para compartilhar Ok Ok Muito obrigado Vamos ver O que o pessoal Está falando Então Eu vou enviar Essa gravação Assim Que possível Eu que agradeço A presença De cada um Espero ter ajudado Lembrando que Os programas Estão no e-mail Ok Muito obrigado E quem quiser Ajuda Posteriormente Para utilizar Esses programas Ou tiver Acontecendo Algum tipo De problema Pode me mandar E-mail Eu vou colocar Aqui O meu E-mail O meu endereço Quem quiser Então Tiver alguma dúvida Ou tiver algum Problema Durante A criação Das suas videoaulas Com que eu puder Ajudar Eu vou estar Ajudando Ok A Carmen Se quiser Deixar aí A dúvida Podemos discutir Se quiser Abrir o microfone A gente pode Conversar Ok Boa noite Pessoal Sou a professora Dúlvia Eu abri o microfone Aqui Eu gostaria De parabenizar Ao Carlos Pelo Brilhante Trabalho Que nos foi Apresentado Gostaria De ressaltar O quanto Que esse menino Esse professor Como eu brinco Com ele Já né Professor Carlos Ele tem Demonstrado Muito carinho Muito empenho Muita dedicação No nosso trabalho No curso De nivelamento Comigo A professora Maria Regina Casartelli Professora Douglas Vento E com todos Os colegas Do curso De química Também Professor Marcio Também Que é orientador Dele Do TCC Muito obrigada Pessoal Pessoal Assim O Carlos Ele grava Suas videoaulas E apresenta No curso De nivelamento E a partir Dessa ideia Foi proposto Então Que ele Fizesse um Webinário Para nós Professores Do curso De química Como ele Grava Suas videoaulas E aí Nós acabamos Estendendo Então Esse convite A outros Colegas Alunos Professores Dessa E outras instituições Para que ele Pudesse discutir Um pouquinho Mostrar um pouquinho Do conhecimento Dele Então Assim Eu Ali Eu até Digitei É difícil Nós Enquanto Bolsistas Ainda Alunos Nos dispormos A tanta Coragem Então Eu gostaria De destacar Que Vejam Só Um aluno Apresentar Um webinário Sabendo Que a maioria Dos inscritos São professores E não Que isso Seja relevante Mas A coragem De que ele Teve Então Parabéns Eu sou Quase uma mãe Babona Por ele Porque a gente Trabalha bastante No curso De nivelamento E eu sempre Digo para o pessoal Do curso De nivelamento Olha Uma videoaula De 10 minutos Do Carlos A gente leva Quase Sei lá Cinco Oito Horas Para Preparar Porque antes A gente define O que vai discutir Como que a gente Pensa em discutir Ele vai atrás De tudo Da literatura De como se faz E aí ele apresenta O vídeo Me mostra o vídeo A gente discute O vídeo Discute o áudio E aí depois Então é disponibilizado Então nós estamos Sabendo que é um período Atípico Para todos nós E que não vai ser Fácil Mas estamos aí Não tem como Fugir E o ideal É que a gente Se proponha a fazer Com o máximo De empenho Como o Carlos Tem nos mostrado Então a todos Os alunos Também que estão Participando Participaram Dessa Dessa tarde Né Desse finzinho De tarde Os colegas Nosso muito obrigado Muito obrigada Né Não vamos errar aqui E dizer para vocês Que tudo que tiverem De dúvida Com certeza Vocês podem enviar Para o Carlos Ele é muito solícito Às vezes eu digo Olha não estou conseguindo Aqui tal coisa Como é que eu faço Hoje para baixar O programa Uma colega também A professora Sabrina Me disse que não tinha Conseguido baixar Eu tentei da primeira vez E não consegui E aí depois eu tentei De novo né E deu certo Então na verdade O que a gente precisa É ver as configurações Do computador E insistir Porque se eu tivesse Desistido ali na primeira Eu não teria conseguido E qualquer dúvida Então vocês escrevam né Para o Carlos Que será um prazer Que a gente possa Aí disponibilizar Um pouquinho Do nosso conhecimento Boa noite Parabéns Carlos Obrigado professora Débora Muito obrigado É como a professora Débora Falou e eu também Falei durante a reunião A experiência De cada aluno Cada professora Vai depender Da limitação Por exemplo né Eu mostrei Três programas Que fazem basicamente A mesma coisa Porque pode ser Que algum deles Não dê muito certo O programa Seja muito pesado Talvez Não são programas pesados Mas pode não funcionar Muito bem Em determinado computador Determinada configuração Ok Por isso eu já mostrei Três opções Que funcionam Da mesma forma São simples Porque como a professora Débora falou Para fazer uma videoaula De cinco minutos Por exemplo É bastante tempo Para mim Porque eu estou Recém no início Da minha formação Como professor Talvez um professor Que tenha mais anos De prática Um domínio maior Sobre tal Determinado assunto Vai simplesmente Projetar uma apresentação E falar O conteúdo Ok Como se fosse Numa aula Por exemplo Uma aula normal No estágio mesmo A gente fazia Nossos planos de aula A gente Tinha que saber bem O que a gente ia passar Durante O período da aula Então Então tinha toda uma pesquisa Antes para a gente começar A primeiro dominar O assunto Para depois passar Para os alunos Então basicamente é isso A gente tem que No meu caso Eu roteirizo Por exemplo As videoaulas Para tentar interromper O menos possível Durante as gravações Então para fazer De uma forma mais fluida E em vídeos curtos Mas como eu utilizava A edição Por exemplo Para uma aula De cinco minutos Talvez era uma hora Duas horas de edição Para juntar as imagens Para juntar As faixas de áudio Então eu sei que professores Que trabalham Com várias turmas Não vão ter Essa disponibilidade De tanto tempo Então por isso Que esses programas Em que a gente pode Fazer diretamente A gente tem A nossa apresentação Pronta Professores já Com prática Sabem daquilo O que vão falar Sabem o que estão falando Como se fossem Dar uma aula Na faculdade Por exemplo Simplesmente liga O gravador Encerra E está feita a videoaula Não precisa depois Eles despender De horas Para editar Por exemplo E isso tem que ser Eu não sei como é Que vai ser também Para cada um Eu sei que existem Demanda Principalmente do governo Em relação a isso Mas o que a gente puder Ajudar O que a gente puder Estar mostrando para vocês Podem contar comigo Meu e-mail já foi Divulgado aí Então Qualquer dúvida A respeito dos programas Qualquer problema A respeito dos programas Podem entrar em contato Comigo então Espero muito Ter ajudado Vocês Que tenha sido Clara a apresentação Agradeço mais uma vez A todos Professores Colegas Que estão presentes Ok Quem quiser então Falar alguma coisa Também temos Temos espaço Temos tempo ainda Ok Muito obrigado A todos Mais uma vez Se algum professor Quiser complementar Também sinta-se A vontade Muito obrigado Também aos professores Das outras instituições Das outras escolas Que fizeram presente Que bom que chegou Até vocês Muito grato Mesmo Uma boa noite Eu que agradeço Boa noite Boa noite Quem quiser ficar Eu fico ainda Vamos Quem quiser conversar Quem quiser Por exemplo Que sei lá Eu mostre de novo Algum outro Algum Algum Programa novamente Que não deu pra Pegar muito bem Apesar Apesar de que o vídeo Vai pra vocês Depois Ok Temos esse tempo Grava aulas E grava aulas Em um local Barulhento Então assim A gente pode Fazer a gravação De áudio Separadamente Grava um áudio Por slide Powerpoint Outras ferramentas Do tipo Tem essa opção Aí tu grava um áudio Curtinho Aproveita aquele momento Que deu silêncio Na casa E grava um áudio Ligado àquele slide E aí depois Quando coloca em tela cheia E vai passando os slides Ele vai liberando o áudio E aí nesse momento É que aquela opção Vale a pena ser usada A gente ativa Aquela segunda opção De gravação Não Diz pra ele não pegar Áudio do microfone Mas sim dar saída De áudio do computador E ele vai captar Sem interferência externa Então aqueles vários Áudios curtinhos Que a gente gravou Eles vão ser captados Sem nenhuma interferência externa Pelo Flashback Express E aí Acaba saindo uma aula De melhor qualidade Caso o ambiente Que a gente esteja Seja barulhento Que é uma coisa Bem comum É Pra mim é bastante comum Tem cachorro em casa Tem telefone Bacando Porta batendo Criança e tudo E por isso Eu utilizo programas Por exemplo De gravação de voz Porque daí Eu tenho um ambiente Agora controlado Vamos dizer assim Posso gravar as videoaulas Aí eu gravo a minha voz Aquilo que eu quero falar E depois junto De acordo com os slides O que está passando nos slides Os programas podem Podem fazer tanto o OBS Quanto os três programas Que eu mostrei Eles têm essa funcionalidade Na verdade De colocarmos uma Uma narração pré-gravada Por exemplo É o próprio PowerPoint Se tu fizer a narração De slides Ele faz isso Tu vai Vai narrando cada um dos slides Ele deixa um arquivinho de áudio Associado àquele slide Depois quando passa em tela cheia Deixa executar automaticamente Dá para fazer automaticamente Ou clicando Aí deixa automaticamente Vai passando slide E ele vai falando E aí grava com flashback E fica uma aula bem legal É aquela opção Lá é válida por isso Exatamente A Carmen Está dizendo Que é professora estadual E que estão utilizando Já o Google Sala de Aula E ela tem dúvidas De como realizar Aulas online Com a disciplina de matemática Mostrando os cálculos Para os alunos Pois é Olha só O Google Sala de Aula Ele não tem uma Em si Na plataforma Ele não tem a funcionalidade De transmitir algo ao vivo Mas o Google Meet Que também faz parte do Google O aluno pode acessar Com a mesma conta Que ele utiliza No Google Sala de Aula Isso que a gente está fazendo Aqui agora então Eu estou projetando A minha tela Como professora de matemática Por exemplo Tem que demonstrar um cálculo Pode fazer isso Por exemplo Criando um slide Em várias etapas Esse slide Eu já fiz Eu faço resolução De exercícios Durante a A A minha apresentação Eu vou procurar aqui Uma apresentação Em que tem Por exemplo Resolução de exercícios E são exercícios De De cálculo Vamos dizer assim Que envolvem cálculos Vou compartilhar Minha tela aqui Mais uma vez A tela inteira Ok Então aqui eu tenho Está aparecendo aí Essa apresentação Em que eu digo Exemplo Eu utilizei Para fazer uma videoaula Ok Então ele é um exercício Olha só Quantos átomos de alumínio Há em uma panela Que contém 810 gramas Desse metal Então era uma matéria Que a gente estava Estudando posteriormente Nas videoaulas E eu quis mostrar Um exemplo Da resolução Desse exercício Então eu tenho um slide Que ele começa Com resolução Então o que ele vai dizer Na tabela periódica Consultar a massa atômica Do alumínio Por exemplo Então eu destaquei aqui Onde que o aluno Pode achar a massa atômica Do alumínio Só um pedaço Da tabela periódica E aqui Eu escrevi um texto Mas durante o vídeo Isso a Carmen Está falando que já fez Ok Já fez então A dúvida é como Fazer isso ao vivo Então online Essa é a dúvida Boa noite Carlos Boa noite a todos Boa noite A dúvida é assim Eu queria Quero Acho que nem esse último Que tu mostrasse Tu colocar o cálculo E ir mostrando Para eles Vamos supor Esse cálculo aqui Por exemplo Vamos supor A multiplicação Tu faz a multiplicação Ali Não é E explicando direitinho Um exemplo Um valor numérico Uma expressão Uma equação Do segundo grau Tu vai escrevendo E vai mostrando Para eles Passo a passo Passo a passo É isso aí que eu Ao vivo Assim É uma funcionalidade Por exemplo Do slide Aqui ó É que quando a gente Está no modo apresentação A gente não consegue editar Né É ó Um exemplo disso Que a professora Maria Regina trouxe É uma mesa digitalizadora Em que a gente pode fazer movimentos Por exemplo De caneta Não como se fosse um tablet Então aquilo que a gente escreve Com a nossa mão Vai aparecer na tela Eu não utilizo Acho que o professor Márcio Utiliza a mesa digitalizadora Né Sim, sim E aí por exemplo Eu vou me meter Isso ó Tu tem um slide E se tu tem essa mesa digitalizadora Tu vai escrevendo Né Está custando caro Pois é Tu vai escrevendo nesse slide Mas aqui eu tenho um programa Que se chama Openboard É um programa gratuito E olha só O que ele me permite fazer Eu tenho essa funcionalidade Em que eu tenho várias ferramentas aqui Como por exemplo Uma caneta Olha só Eu faço com o mouse Só que a minha coordenação com o mouse É bem ruim Isso É isso aí Mais ou menos que eu quero Exatamente Aí a gente vai fazendo Olha só A gente utiliza essa ferramenta E eu posso fazer isso Durante a apresentação em tela cheia Que é aquela limitação Que antes eu tinha Agora eu não vou ter mais Aí eu utilizo E esse último Que tu mostrasse Esse último O último programa ali Isso Ele já vem com isso Isso ó Ele já vem com essa funcionalidade aqui Já Embutido Aí se eu vou trabalhar Com o Google Meet Eu tenho como Colocar esse programa Claro Isso aí que eu não Posso colocar É Como no caso Tu vai utilizar o Google Meet E o Google Meet Já vem com a projeção de tela Eu não estou utilizando Nenhum programa Para projetar tela Para você Certo Eu só estou utilizando o Google Meet Então se eu baixar Por exemplo Esse Open Board Que é o que eu estou mostrando aqui Eu vou ter Por exemplo A caneta Né E aí eu coloco Em modo Por exemplo De apresentação O programa vai continuar aqui Agora eu estou em tela cheia E aí eu consigo escrever Aqui Como por exemplo O símbolo do alumínio E aí eu vou fazendo Passo a passo E digitar Você consegue digitar Pode digitar Pode digitar também Dá para digitar Opa Abriu coisa aqui Quer digitar A letra O número Não vai ficar tão É Aí no caso Se tu quer digitar Por exemplo Eu vou fechar aqui Esse Esse programa Tá Eu vou fechar ele Por que? Se a gente quer Digitar Aí a gente faz No modo Apresentação No caso O que eu consigo É editar Olha só Já no modo Tela cheia Eu não consigo Mas estão falando No chat aí também Olha só Vamos ver aqui O que o pessoal Está falando Falaram da mesa Então O professor Márcio Ele Ele usa O Open Board Esse ele já tem Tutoriais Utilizando o Open Board Ele botou o link Ali Eu vou Quando tu permite Eu vou fazer Uma colocação Pode fazer Pode fazer Professora Carmen Esse software Que o Carlos Está apresentando O Open Board Ele é gratuito E aí assim Ele tem também Uma opção De gravar A aula Ele grava O vídeo Então você coloca Coloca lá o quadro Pode escolher O quadro branco Ou preto E dá Para tanto escrever Com a caneta Da mesa digitalizadora Quanto com o mouse Eu já fiz Uma aula Bem complexa Nele Só usando o mouse Desenhando com o mouse Tá Com um pouco de treino Dá para fazer Não precisa Comprar a mesa Mas a mesa A mesa digitalizadora Ajuda bastante Tá Bom Aí assim Outra opção É fazer o que o Carlos Está fazendo agora Colocar caixas de texto E ir digitando As expressões matemáticas Na caixa de texto Dá bastante trabalho Tá Então assim Quando eu faço Esse tipo de aula Eu prefiro escrever Todo o conteúdo Todos os desenvolvimentos Dos cálculos Eu faço tudo previamente Eu não escrevo ao vivo Para os meus alunos Para as minhas videoaulas Porque escrever ao vivo Exige assim Uma firmeza na mão Que não é a mesma coisa Que escrever com uma caneta De verdade Num papel de verdade Não é igual Tá Muitas vezes eu erro O traçado de um número De uma letra De um símbolo Então eu apago E refaço Se eu for ficar fazendo Isso em aula Eu gasto um tempão Mas assim É possível fazer com o mouse É possível fazer com a mesa Digitalizadora E é possível fazer digitando Mas até pegar o jeito Eu acho mais prático Eu fazer tudo previamente E aí quando enche um quadro A gente abre um quadro novo Limpinho Escreve o resto do conteúdo ali Se precisar de mais um quadro Abre mais um quadro E aí os quadros Ficam todos gravados Daí é só chegar lá Numa opção O melhor seria então Já deixar prontinho Os slides E ir mostrando Isso Quando Assim Eu já uso há um tempo Tá Eu ainda não tenho segurança Para fazer a aula ao vivo No sentido de que Se eu for ficar escrevendo Com a mesa Eu vou errar várias vezes Tá Vai ficar feio Então eu ainda Prefiro fazer tudo previamente Mas Se Você não tiver problema com isso Pode ir escrevendo ali Mesmo com algum errinho Ou outro Tá Que funciona Tá E a outra coisa Que eu tenho de dica Para dar desse software É que o bom De escrever Se for escrever com o mouse Lá em cima tem três Espessuras de linha Mostra aí Carlos Por favor Tem três espessuras de linha Desenha uma linha Com cada espessura Carlos Por favor Aqui é com a mais grossa Mais grossa Intermediária Tá E aqui é com a mais fina Ó Então o Carlos fez exatamente O que eu queria Obrigado Carlos Com a linha mais grossa Mesmo que a gente Dê uma tremidinha Não aparece tanto É verdade Tá Então se eu for escrever O símbolo De um elemento químico Né Com a linha mais grossa Vai ser Vai aparecer menos Os meus erros Uma outra dica Que eu posso dar Tá Fica mais bonitinho Com a linha grossa A desvantagem É que vai caber Menos conteúdo Na tela É possível Usar esse programa Gravar a aula Colocar a aula Lá no Google Meet Dá pra jogar no YouTube Dá pra fazer várias coisas E dá pra Compartilhar esse conteúdo Dentro da aula do Classroom Aí eu botei aqui No Eu me meti na aula do Carlos Desculpei Carlos Mas eu coloquei no chat Aqui um linkzinho Tá Entrando como funciona Esse software Sim Eu já olhei Porque isso seria também Material suficiente Pra gente fazer Uma outra reunião Abordando Ah, com certeza Com certeza O programa aqui Tudo, né O que os professores Podem utilizar É que matemática Não é muito fácil A gente explicar É muita resolução De exercício É, exatamente Fazer em tempo real Que o aluno Talvez aprenda mais É, aí é Não é muito fácil Mas eu tenho uma aula Agora essa semana Vai ser minha primeira aula online Vamos ver o que vai acontecer Mas eu recomendo Esse software, professora Recomendo fortemente, viu Tá, obrigada Obrigada Eu mostrei Que o curso de nivelamento Ele também aborda matemática A química também tem bastante Envolvendo matemática Olha só Por isso que eu fiz em slides Aqui a gente está Utilizando, por exemplo Regras D3 Então se a massa De um átomo De alumínio É 26 Logo a massa Para um mol De alumínio Será 26 gramas Então eu faço As relações lá Em um mol De alumínio Nós temos Esse número De átomos E esse número De massa E no próximo slide Então eu tenho Uma outra etapa Respondendo a questão Se em 26.98 Assim como Tu já fez Como tu mesmo disse Eu posso ir passando Os slides É diferente De eu ir escrevendo isso Talvez o aluno Acompanhe melhor Enquanto eu estou escrevendo Do que simplesmente Do nada Aparece já O próximo passo Da questão Por exemplo Aí a gente utiliza Desses outros softwares De quadro branco Que tem Por exemplo Canetas Pincéis Marcadores de textos Que a gente pode Utilizar na nossa tela Ok Obrigada pela ajuda Eu estou procurando Tudo que eu posso Para mim Poder me orientar Para Porque não está fácil Nesse período Não está muito fácil Mas eu agradeço A explicação está bem clara Acho que foi a primeira Que eu peguei Bem claro Para me poder entender melhor Não é Estou indo De curiosa No Google Sala de aula Ali Eu estou trabalhando Com eles Já estou mandando Atividades Eles estão retornando Antes de me inscrever Do Estado E a minha dúvida Maior É essa Como fazer Uma aula Online Para ajudar Mais eles E a gente poder Se enxergar Também Porque é o oitavo ano Trabalho com Ensino médio Também Mas é o EJA E por enquanto Estou deixando assim Vou começar com eles Não é Para ver As dúvidas Que deve ser Matemática Deve ter um monte De dúvidas Estou mandando exercícios Mas nem todos Estão me retornando E deve ter Bastante dúvidas E o outro Que Estado Nem todo mundo Tem computador Celular Então É um contexto Diferente Também diferente É Não é muito fácil Então a gente Manda para a escola O material A minha escola Silveira Martins Bagé E Para aqueles alunos Que não têm acesso E No Google Sala de aula Eu tenho uma turma Com 42 Dois Trinta Já se inscreveram Então E aqueles Que E mais o Ates Que é onde a gente tem Essas ferramentas Para poder se comunicar E Tentar ajudar Pelo menos Mas eu agradeço Está bem claro Se tiver outras Apresentações Vou participar De todas Não é Porque Precisa Obrigada Vou falar mais uma coisinha Só Com certeza Vai falar Para a professora Carme E para os demais Que têm interesse Eu tenho vários Tutoriais lá No meu blog Que podem ser De interesse De ferramentas Que fazem coisas úteis Para a gente Criar essas videoaulas Então esse link Está aqui Só apagar o resto E deixar o Digicam.org O pessoal pode achar Um material Bem farto Para a criação De videoaulas Isso aí Se alguém mais Tiver alguma dúvida Alguém mais quiser Falar Informação Que o Augusto Tem uma alternativa De transformar Um A4 Em quadro branco Posicionando adequadamente O celular Acho importante Para nós Das exatas Augusto diz De colocar Por exemplo Uma câmera física Por exemplo O celular Uma vista Superior Assim Para a folha E enquanto a mão Vai resolvendo É isso Ou pelo computador Isso Aproveito Para Parabenizar Mais uma vez Carlos Excelente Webinário Obrigado Parabéns pela iniciativa E da apresentação É A alternativa Do A4 Eu tenho visto Que o pessoal Consegue Principalmente Para a química Matemática Que a gente Fica bastante Refém das equações E no digital É bastante desafiador Então Ou a gente Improvisa o vídeo Com um quadro Branco Na parede Quem dispõe Ou tem casos Que tem tutoriais Bem interessantes Mostrando O enquadramento Do A4 Utilizando o celular Que fica Bem interessante Que aí a gente Pode Desenvolver Tranquilamente Uma equação Todo o raciocínio E está postando Esse vídeo Em separado Ou Até mesmo Um vídeo Um pouco mais longo Acho que é bem Uma alternativa Bem interessante Comparado com Com as habilidades Que a gente Tem que Ou teria que Desenvolver Para trabalhar Com equações Numa Mesa Digitalizadora Enfim Como no Jumbo Pois é Eu mesmo Quando ia iniciar Esse curso de nivelamento Que eu não sabia ainda Como que eu ia fazer Eu também pensei Talvez eu compre Um quadro branco Utilize o celular Para me filmar Para disponibilizar Os vídeo-aulas Depois Mas aí Eu acabei encontrando No computador Um ambiente Que eu consiga Me organizar Me achar E transmitir De alguma forma Aquilo que eu quero Passar para os alunos E é sempre importante Também As considerações Deles Que é quem vai Receber Esse conteúdo Para ver Como que está sendo O que eles estão achando Se está Em um bom formato Ou não Conforme eles querem E também Isso que a gente Está fazendo agora Que de certa forma Nós estamos Obrigados A fazer Utilizar Essas plataformas Online E fazer vídeo-aulas Isso que eu fiz hoje Isso que eu estou fazendo No curso de nivelamento Isso não é nenhuma Vamos dizer assim Novidade Existem no YouTube Milhares Milhões De vídeo-aulas Que explicam também Por exemplo Em uma estrutura Muito melhor De uma forma Muito melhor A gente está Simplesmente Se adaptando A isso Mas existem Canais Que vivem disso Que a proposta Deles é passarem Isso de uma forma Didática Dinâmica De uma forma Simples Só que A gente não vai Simplesmente Passar para o pessoal Assistir em tal Video-aula Que é boa A gente vai criar A nossa própria A gente vai fazer O nosso próprio trabalho Como professor Talvez pesquisando Nesses canais Isso nos dá alguma ideia Isso depende também Da nossa criatividade Da forma como a gente Vai trabalhar E fazer a nossa A nossa função Enquanto professores Mas na verdade Já existe Isso que a gente Está fazendo Já existem Por exemplo O pessoal Ensinando equações Eu também Já utilizei Video-aulas Durante a minha Graduação normal Talvez alguma matéria Que não ficou bem Que eu não entendi direito A video-aula Estava sempre lá Porque a gente Pode voltar Quantas vezes quiser Colocar na velocidade Que a gente quiser Por exemplo E entender Aquilo que a gente Não conseguiu Na aula Esse que é O nosso desafio Também Ok Muito obrigado Augusto Pela participação Pelas contribuições Se mais alguém Quiser fazer uma Contribuição Alguma fala Temos ainda Esse espaço Ok Obrigado Professora Maria Regina Acaba sendo uma alternativa O quadro branco A gente consegue Utilizar o nosso celular Hoje em dia Os celulares Estão vindo com câmeras melhores Com áudio bom Também E aí a gente vai Filmando a gente Filmando o quadro branco Mas aí a gente precisa Cuidar também Enquadramento Iluminação A cor da caneta Tudo isso A gente precisa aprender Também como que se faz Ok Muito obrigado Professora Maria Regina Uma boa noite Muito obrigado A todos Da minha parte É isso Agradeço a presença Mais uma vez De cada um E assim Enquanto tiverem dúvidas Sugestões podem enviar Para o meu e-mail Ok Vou deixar mais uma vez Ok Será que eu acho Que não temos mais Ninguém Afim de falar Nenhuma Eu não fiz a inscrição Entrei para o link Eu recebo Sim Viviane Como eu já Já te conheço Recebe o vídeo Recebe o vídeo Não se preocupe Também Muito obrigado Professor Elizabeth Pela presença Da minha parte Era isso Então Muito obrigado Pela atenção Boa noite A todos Um grande abraço Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto